Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gru, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente, é do Dragon Hair Silent Gods, e antes de começar o vídeo vocês já sabem o que vocês tem que fazer, vocês tem que criar um dragão de 3 cabeças, sendo uma delas de fogo, outra de raio e uma de gelo, ou seria veneno? Em cima desse like aí, pra dar uma fortalecida na firma, e vamos embora pro vídeo. Bom pessoal, vocês já devem ter lido aí na descrição do vídeo, a princípio é que são um tutorial de como jogar o Dragon Hair Silent Gods, Mid Game e End Game, certo? Mas antes de mais nada, vale lembrar que se você estiver vendo esse vídeo aqui há uns 5 anos pra frente, de quando ele foi publicado, da data de publicação dele, talvez essas dicas já sejam ultrapassadas, talvez não funcionem mais. Eu não sei. Mas dito isso, eu não quero me prolongar muito, porque tem muita coisa pra falar pra vocês aí, referente a essas questões aqui do Dragon Hair. A primeira delas é que é um jogo sim, ele é pay to win, pessoal. Não adianta vocês falar que não é, porque ele é sim pay to win, e se você quiser competir, você vai ter que gastar mil reais por mês, ou até mil reais por semana. Não tem muito o que tá fazendo, tá? Por que que eu falo isso? Porque existe aqui a loja de cash, onde vocês estão vendo preços em dólar, né? E a galera aqui realmente acaba comprando muito desses cristais, né? Pra tá fortalecendo tanto os artefatos, ou comprando os tiros. É um jogo gátio, que é aquele jogo onde você compra e abre, né? Os pergaminhos, os presentinhos aqui, e não tem o que fazer. Paciência, entendeu? É assim que funciona, né? Simples assim, tá? Então não adianta você querer falar, ah, eu não vou jogar esse jogo porque ele é um jogo pay to win. Cara, dá pra jogar pelo RPG? Dá. O RPG dele, de 1 a 10, é nota 9, assim, né? Tem algumas coisas que se perde. Mas se você for olhar a classificação, o emblema de campeões e tudo mais, vocês vão ver aqui que só tem os caras aqui com level muito, mas muito... É... Tipo, fora do comum, entendeu? Que nem esse rapaz aqui, esse skillforge do servidor, ele é um cara que tá fora do comum. Ele faz em 16 segundos, cara. As cavernas aqui, as dungeons e... Fala ciência, né? Vida que segue, né? Mas, enfim, vamos lá tentar começar aqui desde o comecinho, certo? Quando você baixar o game aí, cara, a primeira dica, né, de verdade, é que você explore o mapa do jogo. Você sempre colete essas mãozinhas, sempre fale com os NPC, sempre esteja fazendo aí as missões, clique pra vocês roubar o NPC. Às vezes pode vir a não dar certo, às vezes pode dar muito certo e você conseguir pegar os itens. Principalmente porque existem itens de quest, como cartas ou pedaços de diário ou do livro que um dos NPCs está escrevendo, que precisa de 15 deles. Mas eu acabei pegando 17 porque às vezes você compra e você consegue roubar os NPCs que estão com esses itens, tá? Principalmente quando tem mapa aqui. Então sempre estejam abrindo personagens que estão sendo mercadores e comprem todos os mapas, porque assim você vai conseguir abrir o seu mapa, certo? Então olha só, eu consegui abrir muita coisa aqui comprando, né, e fazendo missão. No entanto que agora eu acabei parando aqui nesse outro mapa aqui que é a área de Tenebra. E provavelmente vai ter mais áreas aqui depois de Tenebra, tem mais áreas aqui pra baixo. E por que eu falo isso? Porque quando você vai no acampamento, né, existe algo aqui que é uma... Como é que eu posso dizer aqui? Existem recompensas aqui pra você acabar coletando, né, quando você completa aquele mapa. Por exemplo, o Bosque da Aventura de Niteria, falta alguma coisa aqui, né, perto do altar definhado, abandonado, a sombra do Black Beach está à espera. Então, às vezes essa quest, ou para concluir todo o mapa e completar isso daqui, é levels lá pra frente. Por exemplo, o seu personagem, a sua conta, ela tem um determinado level, né, a minha aqui no canto está level 39. E quando você passa pra, né, vários levels sequencialmente, aqui é o 40, 41, eu não cheguei a ver aqui, mas ó, vai até o level 50, é o máximo, né. Toda vez que você passa de level, você ganha 90 de energia, que é o pãozinho aqui, né, esse pão aqui é o vigor, né, e você ganha também aqui esses dados de Pedra de Luz da Estrela. Que é o... a gente chama de dado Eleolite, que eles servem pra você invocar heróis. Então, outra dica aí, a terceira dica é que você sempre esteja invocando, né, esses dados de Eleolite, ou no caso aqui é Invocação de Luz das Estrelas, e aqui tem as Invocações de Eleolite. Esse Eleolite, como vocês podem ver, eu não tenho aqui em cima, né, vocês conseguem identificar ali que eu não tenho ele, então eu tenho que clicar no maisinho e comprar ele por cristal. Né, eu tenho aqui esses cristais, mas às vezes eu utilizo esse cristal pra fazer outra coisa, que são o cristal de Wyrmary Roll. Você ganha fazendo missão diária e tudo mais, e com as missões também, seja principal, seja secundária, que você vai abrindo o mapa e você sempre vai estar ganhando esses cristais. Então, você tem que fazer um gerenciamento deles de acordo com o que você achar melhor. É o que eu posso passar de ideia pra vocês aqui no momento. Então, não fiquem apreensivos se, por exemplo, vocês não tiverem ou vocês gastarem tudo. Cara, gerencie isso daí corretamente, tá? Então, vamos abrir aqui. Quando, na vez que você abre e vir heróis que são repetidos, você vai ganhar aí fragmentos pra estar upando o artefato. Opa, herói lendário, eu já tenho esse herói lendário, não. Opa, herói épico. Então, você acaba ganhando essa pedrinha aqui, ó, que é pedra impressa 2, né? Então, é muito triste porque eu tenho vários épicos que eu gostaria de ter e, infelizmente, acabo pegando repetido. Só que, de contrapartida, né, aqui estão esses fragmentos, que é a essência da criação, né, é um pó mágico que serve simplesmente pra você upar o artefato. Então, às vezes, é importante você estar sempre abrindo esses dados aqui, essas esferas, pra você estar pegando e upando os seus artefatos. E essa bolinha aqui, essa pedra impressa, você vai acabar gastando ela na troca. Isso daqui vai abrindo, né, como eu já tô com o level ali 36, então, depois do level 24, se não me engano, ou do level 30, você vai abrindo aí a loja de artefatos. E você vai começar aqui pelos raros, né, que você acaba pegando a pedra impressa de level 1. E como eu já tenho todos aqui, né, eu, a princípio, já não ganho mais dessas pedras. Então, o jogo é bem contadinho. Aí, vocês podem ver que custa 5, mas, ah, eu não sei qual desses artefatos começar a gastar minhas pedras. O que vocês podem fazer é tentar ver dentro do próprio jogo, como eu falei, isso é mais mid-game, no começo do jogo você só tem que fazer o básico. E depois vocês vão fazendo o dia-a-dia aí, né. Então, assim, como é que você faz pra jogar o jogo depois que você chegar no mid-game? Caras, a primeira situação é que você deve investir no seu herói principal, que é o viajante, tá. Esse personagem aqui você deve investir tudo que você tiver no começo do jogo, tá. Ele pode ser o lagarto, pode ser o elfo, pode ser o anão. Então, independente do personagem, da skin que você pegou, eu peguei o humano e tá aqui essa personagem, beleza. Então, eu tentei investir tudo nela porque ela funciona como um personagem coringa. Porque você pode trocar aqui pra relâmpago, pra gelo e, né, pra fogo. Ou seja, você tem aqui DPS e DPS com um pouco de suporte e aqui você tem um personagem de suporte. E, realmente, sem esse personagem principal, cara, em alguns mapas, você não vai conseguir passar se você não transformar ele em gelo. É bem interessante isso, sabe. Aqui, ó, as habilidades dele eu já deixei no máximo porque ele upa com habilidades normal, né. Habilidade ali, pergaminho raro, né, que dá pra usar na maioria dos seus personagens quando você clica aqui em melhoramento. Melhorar a habilidade que seria esse pergaminho de pupilo. Então, é bem tranquilo pra você tá coletando esse pergaminho aí. E, de novo, como você é free to play, você vai ter que gerenciar quais os personagens você vai focar. Aí que entra a minha quinta ou sexta dica, tá, de como jogar aí, né, do tutorial. Cara, quais são os heróis que você vai ter que focar? Existe uma tier list disponibilizada aí pelo Venom e pelo Sky Asterisk, pelo Betão lá, o Sky Asterisk, Asterix. Mas eu vou deixar disponível o link direto, né, porque eu salvei aqui nos meus favoritos. Então, eu vou deixar aí esse link dessa planilha, né, onde tem ali a tier list. Só que eu fiz um Ctrl-C, Ctrl-V pra minha planilha local com essa tier list aí dos personagens. Porque não tava dando pra copiar mais a planilha deles, eu não sei o que eles fizeram. Então, possivelmente vocês vão ter que procurar um outro vídeo do Sky Asterisk pra poder copiar e colar essas informações numa planilha local. Ou vão ter que ir lá no Discord. Lá no Discord também tem a tal da planilha, né. Então, procurem aí o Discord do Dragon Rare também, né. Que é mais fácil e mais simples aí de vocês estarem tentando dar um Ctrl-C, Ctrl-V na planilha aí e tentar copiar ela. Porque não dá nem pra fazer o download da planilha. Então, é muito ruim e muito estranho isso. Eles acabaram bloqueando tudo, mas eu consegui salvar um pouco a tempo. Então, é o que eu faço a utilização hoje em dia. Beleza? Então, galera, existe essa planilha. Você pode deixar ela aberta também, não faz diferença nenhuma. Você só tem que marcar aqueles personagens que você tem, aqueles que não tem. E tentar fazer um filtro lá online ou não, né. Ou digitar nome por nome e tentar pegar ela aí já meio que pronta no Discord do Dragon Rare, tá bom? Então, é algo meio que simples, assim, de conseguir. Porque às vezes você fica assim, ah, o que eu invisto? Como que eu sei qual personagem vale a pena? Existe lendário meme, existe personagem suporte meme, existe personagem raro mais forte? Cara, esses personagens aqui que eu tenho aqui, que eu acabei upando eles aqui até algumas habilidades, eles são muito comparados, assim, com um lendário de classe F, entendeu? Eles são tão bons que eles conseguem aí fazer o papel do PvE muito bem e o PvP também. É claro que faltam itens, né, falta a composição. Eu já tô, digamos assim, no meio do game. Vocês podem ver que alguns heróis aqui estão com itens épicos ainda. Eu acabei de conseguir finalizar a campa de veneno aí pra o automático com dois DPS, que, né, a campa de, não é essa a campa de maldição aqui, é essa daqui eu não consegui finalizar ainda no automático do ponto 7. Eu tenho que jogar manualmente, né, e é uma campa muito chatinha. E a sétima dica é que quando você tiver no jogo com essa dificuldade, o que que você precisa fazer? A receita de bolo, galera, é bem simples, tá? Então, assim, não consigo mais evoluir no jogo, cara. Primeira coisa, upar o level dos seus personagens, entendeu? Chegar aqui no melhoramento, vir no melhoramento rápido aqui. Essas potezinhas aqui de XP, elas dropam na caverna do Goblin. É lá que vocês vão conseguir fazer a coleta delas. Então, seja caverna do Goblin 1, 2 ou 3, e vocês vão ter que upar o level do personagem de vocês aí até o level máximo, mesmo que seja ruim, né, até o level 99, que é o que a galera deixa, ou até o level 100 propriamente dito. Depois que upar o level, por exemplo, ah, eu não tô conseguindo passar ali a campa da maldição do level do piso 4 aqui. Não consigo passar. Cara, assim que você colocar todos os seus personagens no level 100, pelo menos os personagens principais, que eu já vou deixar aqui na tela pra vocês focar, claro, é o Aventureiro de vocês, o Horus, se você tirou uma Usha, a Usha, o Eli, a Sigrid, essa personagem deve ser a meta do jogo de vocês como personagem principal. A Exandra também é a mesma coisa, né, vai ajudar bastante. E assim, a Megan também é um personagem que não é difícil de tirar, então, essa composição inicial aqui, ah, eu não vou falar do Horus, não vou falar do Garius, porque esses personagens são na sorte, eles não vêm fácil, tá, é bem difícil. O Quarion também compensa sim, porque vocês vão acabar utilizando ele também em uma composição. a Ena, a mesma situação, tá. Então, assim, essa é a comp básica aí se você só tira raro, né, seguindo, claro, o vídeo aí de outras pessoas. Ah, Gudo, mas eu peguei o Erich. Cara, ele só funciona com um time de Selvagem, ele só funciona com um time de Selvagem, com um time de outros Selvagem, ele não funciona sozinho. Então, eu até achei ele muito porcaria, então tá aí parado. Vou investir muito Futura Game, é End Game, é fim de jogo esse cara aqui. não funciona no Mid Game, pelo menos pra mim, né. O Uberg também é a mesma coisa, não funciona pra mim nesse momento, eu não tenho time, eu não tenho como montar agora time de Radiance, porque meu, entre essas, a ideia do jogo, aqui a foco do jogo tá em outra coisa, a Martina, a mesma coisa, o Ezio, aqui o Clóvis, eu não gostei muito dele, achei muito ruim, o Camarilla é mais ou menos, o Alves é bacaninha também. Então, eu tenho alguns personagens aqui, de Radiance, que, cara, eu não parei pra ver ainda, não parei pra montar, e o Warlow também dizem que é muito bacana, muito legal, mas eu não tive, sabe, tipo, ah, vou ver agora, vou investir em level, não, eu quero pelo menos fazer a minha base, que é fogo e veneno, pelo menos por enquanto, a Seagrid ali, aí depois o Elite, depois o Hordas, então eu tô tentando fazer os itens desses personagens, só que até então, o meu Tanker tava sendo problemático. é aí que vem a oitava dica, cara, foca no Tanker de vocês, se vocês querem passar no mapa lá de veneno, né, vamos lá pra campa lá, deixa eu só mostrar a oitava dica aqui pra vocês, é que quando você chegar aqui, e não souber como passar desse mapa, eu tô no mapa 4, cara, vai aqui embaixo, em Rec do Alinhamento, quando você clica do lado esquerdo, de baixo, né, a minha câmera tá na frente, mas quando você faz esse clique aqui, tá ali, Rec do Alinhamento, né, do lado, é, onde tá escrito ali, Príncipe de Sangue, na palavra Sangue, vai descendo o olho ali, vai tá lá, Rec de Alinhamento, clica ali, e você, e vai aparecer aqui, você clica aqui em cima, e seleciona só, as formações que não tem lendário, e você vê, que os caras, ah, mas o cara tem um épico, cara, tenta ignorar, e tenta pegar uma composição, às vezes aqui, ó, esse daqui só tem um épico, ou esse daqui só tem um horos, né, então você fala assim, cara, o que que eu posso colocar aqui, ah, você coloca o outro DPS, coloca o Eli aqui, entendeu, ah, mas vai funcionar, cara, ó, o cara passou aqui, ah, mas como que eu faço pra passar a Campa 5, entendeu, aqui o pessoal passou, com o, acho que é o Al, o Grover, né, só que eu não, eu passei dano bruto, entendeu, eu peguei o Eli, deixei level 100, peguei a Sigrid, deixei level 100, peguei a, a, a Hexandra, deixei level 100, peguei o meu Aventureiro, deixei level 100, ou no caso level 90, né, e daí que eu vim aqui nesse piso 5, no piso 6, e passei na base do ódio, ah, como é que é na base do ódio, cara, vou tentar, aqui eu não vou passar, eu já sei que eu não vou passar, mas eu fiz full dano, e esse mapa aqui, realmente não é full dano, nem tanto que eu tenho o meu Grover aqui, vocês estão vendo ele aqui, ele tá aqui, chechelento, mas ele só serve pra tirar, é, o dano do Xenius, tem um macete pra passar aqui, mas o vídeo não é com essa ideia, é só mostrar pra vocês, ó, esse foi meu time, ah, mas o, o Horace é um, ninguém tem o Horace, Guldu, os caras tem o Horace, cara, se você tem uma, esse quarteto aqui, cara, básico, Hexandra, Sigrid, Eli, é, o teu Aventureiro de Fogo, cara, já é 90% passado aqui, até o piso 7, tá bom, então assim, aqui é o piso 8, se eu não me engano, né, deixa eu até dar um sair daqui, que agora eu já me perdi no vídeo, mas enfim, né, se você quiser, até o 7 aqui, ó, eu não consigo fazer na Força do Ódio, por isso que tá liberado até o 8, eu consegui passar do 7, para o 8, só que do 8 pro 9, eu não consegui passar ainda, então, né, meu limite é esse, o que que é a Força do Ódio que eu falo, cara, eu deixo aqui e é full DPS, não tem um tanker, porque entre essas nesse mapa não precisa, só que qual que é a mecânica aqui, o boss, ele coloca esses buffs aqui, entendeu, ele coloca o ataque aumentado e o bônus de dano, então, quando ele der essa habilidade aqui, que é o escudo do vampiro, ele vai causar, ó, muito dano, e ele fica com o escudo, ó, a barrinha branca lá, então você tem que quebrar esse escudo aqui, só que como o boss aqui tá level 140, eu não tenho DPS, é, mais forte, a Sigrid, a única DPS que tá com lendário, eu não tenho lendário, nem no Horace, nem na Aventureira, nem no Eli, eu não consigo quebrar esse escudo a tempo, pelo menos do piso 7, e nem do 8, então como é que eu fiz pra passar? Eu tive que usar, é, o personagem de gelo, pra ele pôr escudo no momento certo, aqui eu tive que fazer manual, pra passar isso daqui, só que pra que que eu precisava vir aqui, nessa campa da maldição? cara, eu precisava ter, é, eu precisava dropar esses itens aqui, ó, que é de defesa e HP épico, só que de defesa porcentagem pro meu Horus, eu testei o meu Horus com resistência, testei com HP, e não deu certo, o Horus tem que ser feito aqui, com defesa na luva, pra poder funcionar, e aqui nessas pedrinhas, ele tem que ser com defesa, eu não consegui pegar outra pedra épica, aqui de defesa, então tá uma pedra normal, né, a runa negativa, e aqui essa bandeirinha, também tem que ser essa bandeirinha aqui, que ele ganha 25% extra, de defesa, por que que eu digo isso? porque, gente, eu já tinha level no meu time, aí eu não tenho item, então assim, a primeira coisa que você precisa, que eu tava falando meio que ali atrás, pra fazer alguns mapas, que nem eu, tô fazendo a campa do veneno tier 9, com 2 DPS, tá aqui ó, campa do veneno, tier 9, largo o desafio aqui, coloco na posição certa, que a posição pra fazer essa campa é essa, e vida que segue, só que tá muito chato, ah, mas aqui você coloca o que, 24% que é o buff dele, sim, coloco aqui, só que o Oros, ele tem que tá montado com esses atributos, cara, ele tem que ter exatamente, essa quantidade de defesa, ele tem que ter, essa quantidade, de itens, se não, não passa, eu já tentei fazer com o Garius aqui, é muito engraçado, eu vou fazer com o Garius, o Garius vai morrer, tá, eu vou pegar, vou roubar os itens do Oros ali, porque, esse daqui custou 4 reais, tá, aqui ó, Death Tunker, vamos clicar aqui em equipamento, vamos substituir, e eu pensei, ah, eu vou conseguir passar com o Garius, porque eu preciso de um healer a mais, porque todo mundo tá passando com um healer a mais, essa fase, e ele é uma fase muito chata, muito difícil de passar, então eu fiz isso, aqui é a mesma coisa, defesa, e HP, porque eu não tenho outra pedra, ah não, eu tenho a pedra de defesa aqui, mas o que que faltou, porque eu não investi nela, acredito eu que tenha faltado o dinheiro, ó, tinha faltado, é, tinha faltado o dinheiro, agora eu já tenho aqui, já posso clicar aqui pra refinar, e já jogar mais uma defesa pra ele aqui, então assim, eu fui fazendo, e adquirindo testes, né, pra tentar passar essa campo aqui, porque ela tava muito chata, mas eu só vou mostrar pra vocês, ele morrendo, porque é muito engraçado, então, ele tá level 93, cara, ele não vai conseguir, passar aqui, entendeu, quer ver, aqui ó, ele não vai conseguir, ele vai morrer, aí a única coisa que funciona aqui, ou é inspiração, ou é defesa, mas como eu queria defesa, eu posso deixar ele na defesa, eu posso colocar inspiração, vocês vão ver, ele vai morrer, entendeu, é muito engraçado, né, e daí eu pensei, caraca cara, comprei, paguei 4 reais, porque tá tendo um evento, que você compra um baú, por 4 reais, pelo mercado pago, e daí eu pensei, cara, o Garius aqui vai ser meu, meu terceiro healer, porque ele cura, tá vendo, aqui tá tudo sincronizado, eu não fiz nada, só upei, as skills da Hexandra full, as skills do Quarion, tão meia boca, as skills da Seagrid, e do Horus, tão upada full, e eu queria, porque eu queria fazer, esse mapa aqui, com 2 DPS, porque eu vi que era possível, e ele é, só que assim, se o Horus não tiver, no mínimo, 3.300 de defesa, cara, não faz, e nem com o buff de vida do Horus, entendeu, ó lá, só porque eu falei, agora eu tô gravando, possivelmente, ele não vai querer morrer agora, né, ó lá, mas vai morrer já já, enfim, então fica muito a critério de vocês, assim, então o level aqui, é muito importante, sabe, o personagem ter o level 99, que seja, às vezes as pessoas não gostam, de deixar o personagem no level 100, porque gasta muito XP do Goblin, e é verdade, então eu pensei, poxa, comprei o Garius, e não tô usando o Garius, na campa do Veneno 9, por que que esse mapa aqui, vem pra DPS, porque no 8, eu consigo fazer tranquilamente, com o Horus meia boca, ela não, a RP aqui não causa tanto dano, assim, que nem tá causando aqui, e passo com 2 healer, e ficou essa formação aqui, e acabou, entendeu, mas já esse piso 9 aqui, tinha sido uma dor de cabeça, então, às vezes você precisa, é, ir lá, na campa da maldição, na dungeon, na Grove de maldição, na GR de maldição, dropar item pro Horus, de defesa porcentagem, e HP porcentagem, e, digamos, misturar, que nem esses vírus, o meu peitoral do Horus, é de HP porcentagem, mas deveria ser de defesa porcentagem, porque o meu Horus, só ficou bom, depois que eu consegui, uma luva de defesa porcentagem, era defesa flat, não tava dando certo, entendeu, então eu testei, e por que que eu digo isso, por que que eu descobri isso, porque eu fui antes verificar, quem tinha conseguido passar, esse mapa aqui, e quais eram os itens, que a galera passou, com esse mapa aqui, entendeu, ou seja, não adianta você fazer, o teu full tanker ali, o teu Horus, full HP, cara, ah, mas o pessoal fez lendário aqui com isso, olha lá, morreu, é muito engraçado, demorou, mas morreu, é muito engraçado, ah, faltou uma sincronização, e tal, e etc, não, o cara, morreu, morreu, entendeu, não tem o que fazer, ele não tem level, ele não aguenta, e as skills dele, não estão upadas, entende, então, até as skills do Horus, eu tive que upar, e acertar, ali, um determinado momento do level, eu não quis upar as skills aqui, porque não precisa, ah, mas o cara upou, essas duas curas aqui, cara, faz diferença, 20% a mais de cura, já essa daqui, não faz diferença nenhuma, né, essa daqui, menos ainda, só que daí, você pensa assim, cara, por que que, vocês viram, eu fiz ele com defesa, e coloquei os buffzinhos de defesa, não coloquei os buffzinhos de precisão, ah, mas ele morreu, porque você colocou vida nele, né, que nem tava ali, tava vida, não tava defesa, eu posso colocar ele de defesa aqui, não tem problema, porque aqui, eu tenho HP e defesa aqui, mas enfim, né, só pra vocês ficarem cientes, que mesmo eu colocando mais defesa, e o Gario sendo um personagem de defesa, ele precisa de level, cara, porque o que eu, o que eu, às vezes, entendi, percebi, aqui, nesse jogo, da, aqui ó, tá buff de defesa, ah, mas eu posso colocar o buff, ele vai morrer antes, quer ver? Vou colocar de inspiração, né, vou trocar o buff, depois, o que eu, de inspiração é pra, pra Exandra curar mais, olha, Exandra tá level 95, olha lá, já morreu, cara, é muito engraçado, então assim, às vezes você fica pensando, cara, eu tô atrás de equipamento, mas, e se eu descer um piso a mais, será que eu consigo farmar o equipamento que eu queria? Cara, eu gastei 5 refil aqui a primeira vez, e consegui um set meia boca, pra, se grid, set lendário pra se grid, de velocidade, de ataque, se eu não me engano, e dá os 3, as 3 peças dão um porcentagem de dano, igual a 5% da HP do monstro, que estiver matando, né, mas aqui falta só level, porque às vezes, o que que eu percebi do level dos personagens? Cara, você tem um personagem level 100, e já tá no limite do cap, o monstro, ele bate 1,5x de dano no teu personagem, só que se você tem um personagem level 90, o boss bate 2,5x no teu personagem, ou os inimigos batem, entendeu? Ah, mas e se fosse um personagem tanker lendário, gudu? Pô, aí os lendários tem essas vantagens, que realmente eles, tem mais atributos de defesa, eles tem mais atributos, é, de ataque, de vida, quando eles estão no level 100, se você for lá comparar na coleção, lá e ver isso, então eles têm essa questão, certo? Só que aqui, infelizmente, não rolou, em algum momento, a sincronia aqui se perde, porque que nem, ah, faz diferença, a Rexandra ter mais level, ela vai ter mais ataque, talvez ela tenha mais inspiração, se não me engano, mas eu acho que ela tem mais ataque por level, aqui o Quarion não faz diferença, porque ele cura com base na, na HP do, do aliado, a Rexandra cura com base no ataque dela mesmo, ele diz, ah, mas e por que que você não colocou 3 healer? Que nem eu falei pra vocês, porque eu tenho agora o Horus, né, vamos colocar o Horus aqui agora, e o Horus com aquela defesa ali, dos itens épicos, que nem eu falei pra vocês, o Horus, ele tem que estar exatamente com, esse set, cara, se não, não funciona, eu testei, e assim, eu tentei até colocar, aqui, pedras de resistência, eu tentei colocar essa pedra aqui, ó, e essa daqui, não deu certo, eu tentei colocar isso daqui no Horus, resistência, porque eu não queria tomar o debuff de defesa, porque esse boss ali, ele dá um debuff de defesa, e gente, desculpa, não deu certo, aí eu fiquei assim, cara, como é que pode? Eu insisti, né, em, em pegar o, o equipamento, em pegar e comprar, paguei 4 reais no Garius, e depois eu fiquei rindo, falei, cara, não rolou, então aqueles fragmentos que eu falei lá, que compensam, é pra refinar os artefatos, ó, entendeu, esse daqui tá no level máximo, mas por exemplo, ó, eu posso refinar esse olho do gigante, ó, e colocar mais ataque, pra minha Sigrid, entendeu, ah, mas por que que você não coloca nesse item aqui, porque esse item aqui, ele dá HP e ataque, flat, só que ele aumenta o dano crítico do meu Horus, só que o item pra ele aqui, vai ser esse daqui, ó, eu tô até tentando upar esse item aqui, pra deixar meio termo, né, pra equiparar aqui, ó, porque ele vai dar mais 10% de ataque, mais 79, só que, se eu não deixar a Sigrid com mais ataque, cara, ela é o meu carro-chefe de DPS hoje, aí fica ruim, se ela não pegar a level 20 logo aqui, nesse artefato, e isso daqui vai uns 5 dias, pra deixar full, só que tem mais artefato lá, pra pegar, né, depois, então assim, o endgame, galera, é desse jeito, é você refinar, e ver onde que você tá errando, e onde você tá acertando, do mesmo jeito aqui, se pensa, ah, Gudo, mas se você deixar aqui o teu time com a aura de vida, é, eu não tentei deixar aqui com inspiração, mas eu vi que eu deixei com a de vida, deu certo, porque eu não preciso mais da precisão, nesse nível que eu já tô aqui, porque funciona, e a minha Sigrid também, eu preferi ela com um item aqui, de precisão, que é uma runa negativa, porque aqui só consegue entrar runa de ataque, de defesa, tudo flat, tá, então eu pensei, cara, por que que eu vou querer mais ataque, se ela já tá com, basicamente, 3k e 500 de ataque, entende, tipo, olha lá, tá com 3k e 200 de ataque, pra mim, naquele mapa, tá ok, até porque eu tenho hora, esse aqui que tá com 3k e 600, ele tá com as pedrinhas de ataque, olha lá, ele tá usando as pedras que era pra ser da Sigrid, só que eu preciso da precisão dela, mais do que da precisão dele, entendeu, a precisão dele tá em 54, e eu já vi, em outras pessoas fazendo esse mapa aqui, deixa eu startar aqui, por exemplo, com inspiração, mas eu podia startar aqui com precisão, pra dar mais 30 de precisão pra ela ainda, hoje ela tá aqui com a precisão 92, dá 125, se não me engano, deixa eu calcular aqui certinho, é, 128, de precisão, dano crítico, então eu tentei fazer essa pedra aqui, de dano crítico, eu quero pegar uma lendária dessa aqui, só que é muito difícil, muito difícil, quero dropar os itens aqui, e ó o set que ela tá, é o set de velocidade e de ataque, que é o que tinha, a HP, tá tudo zoado, era pra tá aqui, porcentagem crítica, ou, pelo menos aqui, precisão, se eu tivesse pego um item, com taxa crítica, dano crítico, precisão, estaria ótimo, que nem esse item aqui, os substatus, pra se grid, são esses daqui, precisão, dano crítico, ataque, ataque porcentagem, ou em vez de ataque flat, vem a taxa crítica, porque as vezes tem item, por exemplo, aqui nesse filtro, que eu não consigo pegar, entendeu, que nem, eu quero atributo secundário, ó, aqui, deixa eu ver, ó, atributo secundário, eu quero ataque porcentagem, eu quero taxa crítica, dano crítico, e precisão, não bem, entendeu, são quatro atributos, é muito difícil você pegar esse combo de atributos, ah, então eu não quero mais precisão, então eu quero HP porcentagem, opa, tem esse item aqui, dano crítico, taxa e ataque, HP, entendeu, ah, mas o que que eu preferir nela, ah, eu preferiria, ataque, dano e taxa, ah, beleza, eu acho que, né, porque eu já vou ter taxa crítica, né, na luva, então, ignora, então vamos ter aqui, ataque e dano crítico, opa, quais são os itens que tem ataque e dano crítico, esse daqui, opa, tem precisão nesse item aqui, tem HP, então por que que eu não tô usando esse daqui, porque, ó, é pressa de habilidade, entendeu, o utilizador ganha cura, mas daí o que acontece, eu tenho que combar esse outro item, aqui já é endgame, galera, então eu tenho que combar esse item aqui, que 3 peças dele, 2 dá pressa de habilidade, e 3 utilizador ganha cura, então, eu não tenho outros sets para combar com ele, aqui, eu quero ataque e dano crítico na Segred, porque ela é meu dano, então, pra mim, importante é isso, e sempre focando no ataque porcentagem, esquece ataque flat, aí na luva eu tenho a taxa crítica, que eu falei, opa, aqui eu tenho, ah, se vier precisão, ótimo, se não vier, paciência, mas, ó, velocidade de ataque, que é o set que caiu, esse daqui não tem, então, aí eu tive que pensar, pô, então eu não quero mais dano crítico, eu quero ataque e porcentagem, né, então o que que a gente vai ter aqui, que combi bem, como eu peguei o chapéuzinho, né, aqui, ó, taxa, ataque, eu falei, caraca, cara, o chapéu tem taxa, tem ataque, beleza, teve ataque e porcentagem aqui no, no meu chapéu, aqui, ó, HP, inspiração, dano crítico, tinha dano crítico, lembra que eu falei, o ataque e o dano crítico, né, o que que é melhor, ataque e porcentagem, ou dano crítico, pro, pra proposta da luva, a minha base sempre vai ser a luva, pra DPS, porque a luva é o que dá, da taxa crítica, e as luvas de taxa crítica, como é que estão nesse jogo aqui, cara, tão ruins, tão horríveis, horríveis, quer ver, ó, atributo primário, taxa crítica, ó, eu só tive isso de luva de, taxa crítica, cara, ó, efeito, ó, velocidade de ataque, velocidade de ataque, não tive mais nenhuma outra de taxa crítica, ah, Gudum, não compensa você usar uma luva, pro teu atacante de ataque e porcentagem, cara, compensa, se você tiver taxa crítica, como substatus, entendeu, não tem taxa crítica, entendeu, ó, esse tem taxa crítica, beleza, usaria, esse era o que eu usava, era o épico que eu usava, era esse daqui, eu botei nesse personagem aqui, porque ele dá ataque e dá mais taxa crítica aqui, ó, então eu preciso pegar esse conjunto aqui, que por coincidência é esse daqui, ó, e o efeito dele ignora 18% de defesa do inimigo, só que é um de ataque, entendeu, daí eu penso assim, cara, eu tenho três peças, né, dessa daqui, vamos ver, ó, tem uma aqui, mas ó, olha como essa arma é ruim, defesa, HP, resistência, não tenho condições de colocar isso daqui, num, num DPS, cara, defesa, resistência, ah, mas pode vir, se eu colocar aqui, esse item, mais oito, né, quer ver, ó, por que que eu falo isso, porque, galera, adiciona um anexo aleatoriamente, eu vou usar em outro personagem, esse daqui, talvez no Eli, entendeu, quando eu tiver dinheiro, talvez no Horace, porque neles eu não importo, mas a Segrid tem que ser a uvinha, entendeu, aí aqui, ó, ataque porcentagem, é o que eu uso nela, ah, dá pra usar dano crítico no peitoral, cara, você tem que ver aqui, ó, que é a oitava dica, né, você filtrar os itens, aí você vai ver aqui, ó, qual o atributo primário que eu posso usar, que seja porcentagem no peitoral, ataque, HP, defesa, precisão, cara, eu meio que tentei usar um set de precisão na Segrid, não gostei, daí eu deixei quieto, o de inspiração, eu uso na Hexandra, entendeu, tá aqui, inspiração, porque a Hexandra, ela tá super monstruosa, cara, é muito bizarro de ver, ó, ela tá com 60k de HP, só que o dano dela é 1700, a inspiração, por quê? porque quando você clica aqui, ó, a nona dica, clica nas skills e clica em detalhe, ó lá, ataque e inspiração, ela cura, a ultimate dela cura com base no HP máximo do alvo, mas a cura singular dela é ataque e inspiração, ah, mas o que que essa inspiração interfere, cara, afeta o valor do dano derivado, ou torna diferente no coeficiente do herói, ó, eu aumento a minha cura em, a princípio é pra aumentar em 82%, ele deu, esse dano derivado, e o dano derivado dela, é o quê? A cura, essa cura aqui, possivelmente, aumenta mais 82%, porque aqui diz, ó, cura 5%, cura 10, e cura mais 10, aí você fica assim, ué, cara, cura 20% só essa skill aqui, não entendi, só que a cura dela é baseada em 150% do ataque dela, e em 1500% da inspiração, o que que é mais fácil pôr pra ela, ataque ou inspiração? Ataque, puxa. Ah, mas por que que você colocou o peitoral dela, de inspiração? Porque esse kit aqui, é um kit de HP e inspiração, ela só serve pra curar, entendeu? E a cura dela melhor, é essa ultimate, cara, que cura 20% do HP do alvo, essa curinha aqui, é só pra dizer que curou, é só pro cara não morrer ali, tipo, falar, cara, toma essa cura aí, entendeu? E vida que segue, sabe? E quando ela cura o aliado, ela ganha mais porcentagem de cura. Então, ela entra, e olha qual que é o buff dela, inspiração. Ou seja, tem que ler, gente, também, essa é a décima dica, leia as habilidades dos seus personagens. E muitas vezes, você não tá passando lá do negócio de fogo, porque você não upou essa habilidade aqui, que ela precisa dissipar, e às vezes tem que jogar até um pouco no manual, pra sincronizar, porque lá parece que demora menos tempo o buff daquela personagem de fogo. É horrível aquele personagem, mas aqui ó, tá level 90. Ela, a Ena ainda morre, eu não consigo passar o piso 5 de fogo, cara, mas tô fazendo itens pra isso. E que nem eu falei aqui da inspiração, posso colocar aqui 48, não vou colocar precisão, e possivelmente o Horus não vai ficar vivo, porque vai faltar o buff de 24% de vida dele aqui. Ah, Guido, mas ele quase morre na terceira rodada, né? Mas olhem a cura, 25 mil, 38 mil, do próprio Horus, e ele ganha uma cura contínua ali, que é do Quarion. Ah, mas por que você não jogou com a Megan aqui? Cara, porque o Quarion ele dá esse escudinho aqui, esse escudinho aqui é muito entre essas roubadinho, entendeu? Então você fica assim, cara, ele aumenta a defesa dela e daqui, então por que eu vou colocar a Megan aqui, se a Megan tira a sincronia de cura e tudo mais? Eu já até tentei fazer com a Megan, porque a Megan cura por tempo e aumenta a defesa, e assim vai indo e etc. Esse é o momento engraçado, que ele quase morre, na verdade ele morreu. Então, cara, se você não colocar o buff certo, que no caso, vamos voltar lá pro HP dele, só que aqui não tá o buff certo. Aqui tem um negócio, eu vou deixar aqui na inspiração, aqui é a décima quinta, décima quinta não, décima primeira dica, que é o seguinte, o Horus, na segunda rodada aqui, ele tem a ultimate dele, que serve como redutor de dano. Então você não tem que usar a ultimate dele, nesse pezinho aqui, você tem que usar a ultimate dele aqui, então sincronizei aqui agora, ele tá com redução de escudo, de 50%, ou seja, a defesa dele naquele momento, foi 50% limada, então ele tá tomando 50% a mais de dano. Só que, esse, essa sincronização que eu tentei fazer ali, eu acho que agora, meio que vai dar errado, eu vou tirar de volta aqui, é uma sincronização que, ele toma 30% a menos de dano. Então eu tenho que fazer mais ou menos aqui, que é quando ele coloca o escudo na frente, entendeu? Por quê? Porque, aquele, ele toma, olha lá, morreu de novo, não consegui sincronizar, só porque eu tô gravando agora, meu Deus, que vergonha, mas eu tinha conseguido passar, tá? Agora, só porque eu tô gravando, deu, deu a vergonheira aqui no Horus aqui. Outra coisa também, deixa eu ver se ele tá com o item certo também. Eu tinha salvo o item certo, só que eu salvei duas luvas, né? Então vai que, vai que tá errado também. Cadê? Ah, defesa 40%, beleza. Não, tá certo o item. Então assim, por algum desequilíbrio emocional no Horus ali, não tão se acertando. Entende? Aí outra coisa, ah, ele tá com peitoral de HP, mas cara, eu não consegui dropar um peitoral de defesa. Tá vendo? Tá tudo de HP. Cara, é difícil, o jogo não ajuda, entendeu? Mas eu consegui passar sim. Ah, mas é que a tua Seagrid não tá reduzindo. O pessoal pode falar isso, ah, mas a tua Seagrid ali, ela não tá, ó, e aqui é HP, mas não tem defesa aqui nos status. O único que deu defesa foi esse daqui, não subiu, paciência. Então realmente é algum vacilo do próprio Horus ali, aqui tá defesa e aqui tá defesa. Então beleza. Deixa eu, deixa eu ver se esse item aqui é o martelo dele mesmo. Ó, aqui dá mais um, ó, esse é outro, outro, outro negócio estranho, 12% e 12%. Tão vendo que quando, ó, defesa, 12%, e defesa, 12%, ele tá me dando mais um de defesa. Cara, esse mais um não vai fazer diferença pra minha vida. E o Horus, ele não bate com o ataque. Então, cara, vai ficar aqui, ó, defesa, eu gostaria que tivesse mais um defesa flat aqui, mas não tem. Aqui também não, aqui eu tenho 6% de defesa, esse daqui, defesa já tá em 12, esse daqui, a defesa foi pra 12 também. Aqui não tem o que fazer. Ó, esse defesa tá 5, aqui tem uma defesa flat. Então assim, não adianta. Então assim, o que eu preciso acertar ali é só a sincronização, aqui, ó, tirar da inspiração, voltar pra vida, e daí dar play. Que inspiração também não deu certo. Então assim, ah, mas o precisão, não era pra dar precisão aqui? Cara, se a Segrid não fizer o trabalho dela certo, que é colocar esse debuff aqui, ó, que é diminuir em 50%, pelo menos o ataque da arpia, que é a hora que ela estoura, também não adianta. Entendem? Então assim, ó, ele recebe escudo, ele recebe mais vida. Cara, ele deve tá com 160k de vida, porque ele recebe mais 24% de vida em cima da vida que ele tinha quando entrou no mapa. Entendeu? E mais 18% de defesa, porque tem aliado próximo, que é essa hora que tá sempre em cima dele ali, ó. Quer ver, ó? Cadê ele aqui? Ó, defesa aumentada mais 25%. Então assim, cara, o Horus tá, digamos, entre essas é pra tá super tanker, cara. Só que, ó lá, ó, já reduziu a defesa, agora ele tá com o escudo, tá tomando 30% a menos dano e já sincronizou. Só que sem a aura do próprio Horus aqui, não faz o mapa. Entendeu? Isso com dois DPF. Ou seja, aqui é o endgame do endgame. É a hora que você, tipo, pega os recursos, tenta lapidar o seu personagem da melhor maneira possível pra fazer uma dungeon. E agora que eu consegui entre essas completar ela, eu nem gastei refil mais nela. Eu falei, cara, beleza. Porque aí vai entrar a décima segunda dica. Eu vou tentar deixar aqui, só que assim, demora demais. Eu consigo fazer com 2 minutos e 20. Então vai faltar 1 minuto e 30 ainda aqui. Se não morrer. Se morrer, beleza, eu saio do risado e vida que segue. Mas que é engraçado, quando ele tá com o escudo de tomar menos dano por 30%, cara, é muito engraçado. Então assim, eu tive que gastar pergaminho de habilidade no Horus e paciência. E a Sigrid, depois que, um bug que tem aqui, é assim, depois que reduziu pra menos de 1 milhão ou 50% da vida do boss, a Sigrid, ela para de atacar o especial no boss. Por isso que eu tive que colocar um outro personagem como o Eli pra atacar o boss e sempre tá envenenando. Porque a ultimate da Sigrid, ela só dá a ultimate dela, quer ver? Eu vou tirar aqui. A ultimate dela só funciona, só detecta ou ataca várias personagens quando estão com debuff. Olha lá, explosão de veneno, dá danos, causa danos a um inimigo e a todos os inimigos afetados por penalidade. Ou seja, se eu atacar aqui, vai pegar dano nesse bicho aqui. Se eu atacar aqui, vai pegar dano nele. Por quê? Tão vendo que tem uma caveirinha lá em cima? Essa caveirinha é o envenenamento que o Horus coloca. Então é por isso que eu preciso estar assim com a Sigrid e o Eli. O Eli também coloca essa caveirinha que é o veneno, né? ou o próprio Horus ou um outro DPS de veneno que coloque penalidade. Ah, mas eu coloco a minha Irina ali que ela coloca penalidade também. Também pode. Entendeu? Ó, não diminuiu o ataque, ó. Ou seja, não pegou, só pegou a cura. Tá vendo? A proibição de cura. Não pegou a quebra de penalidade de ataque. O Horus também tem uma habilidade assim. Na segunda skill dele ou na primeira... Acho que é na primeira que ele está com o martelo, mas também não pega. Então essa Arpia aqui, cara, eles poderiam dar um jeito de dar uma nerfada assim. Tipo, descontar 25, né? De resistência dela e tudo mais, né? Opa, esqueci da Sigrid e aqui o Horus vai morrer. Ah, morreu! Hahaha! Cara, esqueci, mano. É, se não tiver a Sigrid pra diminuir o ataque... Ou seja, é isso que eu falo. É lapidar, mas o Horus ia conseguir e eu já sei que eu consigo. Então, beleza. Ai, cara, isso é muito engraçado. Aí, beleza. Porque aqui vai a décima segunda dica pra vocês, galera. Que é o seguinte. Prestem bastante atenção quando vocês forem fazer a rota de vocês e esses eventos aqui, ó. Por exemplo, por três dias eu tenho que desafiar as masmorras da sombra. Qualquer... Qualquer regra aqui, ó. Eu ganho ponto. Eu tô conseguindo fazer só as seis porque essa daqui eu tenho que fazer no manual é muito chato. Né? A dificuldade de set eu tenho que ajustar e ficar sincronizando. e é muito ruim. Entendeu? E aí também tem esses daqui do treino aqui, ó. Eu meio que ignoro. Ganha esses prêmios, ganha. Mas é fazer várias coisas, ó. Tá vendo? Covil dos duendes. A maioria é covil do duende, ó. Os domínios de gelo também. Então o segredo é esse. É você ajustar o time ver o que é recomendado que as outras pessoas fazem. Aqui, ó. Desafiador da área. E por que que é importante vocês gastarem fazendo isso daqui? Porque vocês vão ganhar energia. Ah, Gudo, mas energia não é tão importante assim. Cara, como assim não é importante, cara? Olha aqui, ó. Eu tenho 10 já, mano. Cada energia dessa daqui é 120. Eu tenho 1.200 de energia. Ah, então é por isso que você falou, Gudo, que você gastou 5 refil. Pois é. Eu gasto refil pra completar esse caminho aqui, ó. É a mesma coisa. Entendeu? Vocês viram ali onde é que é o trilho de caminhantes? O primeiro é aqui no X, né? Que é essa cornetinha. O segundo é aqui no R, que é o portal. Aí você clica aqui e você completa essas demandas aqui, ó. Concluir a campanha de maldição. Qualquer coisa. Cara, eu tenho que fazer 25. Eu só consegui fazer 9. Entende? Então eu tenho que continuar na campanha de maldição. Por isso que eu não quis... Por isso que eu até torci pro Horus morrer ali e eu esqueci da Segret. Então eu tenho que vir aqui e fazer a viagem rápida. Vim aqui na campanha de maldição. Se eu tivesse com meus personagens full ataque, eu conseguiria passar aqui com eles full ataque. Se não, eu tenho que ficar trocando esse personagem aqui, sincronizar o tempo dela dar escudo, que é muito chato, porque mesmo ela estando full, ela não consegue receber o buff. Então, tipo, ajuda. Ajuda demais. Então, toda vez que você trocar, ele perde o gelinho aqui. Ah, mas tem velocidade de ataque. Você pode colocar aqui, ó. pressa de habilidade e deixa no Inspiração. Cara, mais ou menos, né? Deixa eu ver o outro que tem a pressa de habilidade aqui. Que me favoreça. Ah, esse daqui tenho? Que é de ataque, ó. Eu quero um que seja de ataque. Por que que eu tô com esse daqui que é de ataque e não tô com esse? Não sei. Em algum momento eu me perdi aqui, ó. Então eu tenho que tirar esse daqui do cadeado, porque a minha base aqui era o cadeadinho, entendeu? É, não entendi. Eu fiz alguma... Eu fiz alguma lambança. Vamos travar aqui, porque eu sei que esse item de gelo é sempre pra ela. Ou eu ranco o item da Usha. E nesse outro aqui, ó. Ah, você consegue colocar aqui pressa de habilidade? Consegue também, ó. Só que ele vai vir com HP. Mas eu quero dar ataque pro meu personagem. Dá pra usar isso daqui na Usha? Dá. Mas agora eu quero usar ataque. Então eu vou equipar ataque. Ah, mas por que que você não coloca um set então lendário de pressa de habilidade aqui? Cara, porque basicamente eu não tenho. Tá ligado? Quer ver, ó? Se eu não me engano é esse daqui? Não. Velocidade de ataque ira dos trolls. É esse? Efeito blá blá blá. Isso. Isso daqui tudo. Então vamos ver. Aí o que que eu teria? Eu teria, ó, precisão. Cadê o outro peito? HP, flat. Eu preciso de alguma coisa com ataque aqui. Ó, defesa. Defesa. Ah, eu até usei um tempo defesa 40%. Porque daí eu pego esse é taxa crítica, dano e inspiração, entendeu? Só pra poder ter o item, né? Aí aqui ataque, precisão ataque. Porque assim, ela vai ser ali pra dar dano. E um suporte por causa do escudo. Mas de resto, cara, só que é difícil você investir num troço assim. Entendeu? Que não seja flat. Então assim, agora tá no momento só de lapidar. Ah, por que que você não upa isso daqui, ó? É tá aqui, etc. Que nem, eu falei que eu ia upar, eu ia refinar isso daqui primeiro. Então vamos lá. Não posso esquecer, né? A meta é deixar esse troço level 20. Os artefatos tem que focar, porque às vezes você não foca. Ah, mas o outro também precisa. Aí você deixa tudo semelhante e parecido, né? Aí fica meio nheca. Aí você põe aqui o Grover, vê se ele tá com os itens dele. O Grover, eu tive que fazer qualquer um. O Grover é full HP, ó. A precisão, né? Mas aqui o ataque que é taxa crítico, etc. É um set quebrado esse daqui. E aqui, ó, tá. Presta de habilidade que pro Grover funciona. Ou seja, eu tenho um set de pressa de habilidade que tá sendo usado pro Grover. Só que, ó, ele é precisão. Então, tipo, tá quebrado esse set. Entendeu? E o outro personagem aqui que vai na frente ou que dá escudinho, esse combo aqui, cara, não funciona. Eu vou pôr até a Megan aqui, mas esse combo aqui ele não funciona. Aí eu deixo aqui inspiração, não dá pra colocar outra coisa. E vamos pôr o Horace aqui, porque ele vai ser o primeiro a morrer. Aí vocês vão ver que ele não funciona. Aí o que que eu preciso? Eu preciso tirar as skills aqui e preciso deixar pra sincronizar. Esse bonequinho aqui, ele pode atacar, mas eu só vou conseguir usar escudo, cara, quando eu tiver muito no final. Então eu tenho que usar o escudo aqui, ó. porque tem que dar até o tempo, ó, o boneco tirou ali, ó, o debuff e vai dar pouquinho dano, ó lá, o escudo do bicho, não tem. Entendeu? Só que essa campa, ela demora, entendeu? Eu faço, acho que ela em 3 minutos e 40, nem lembro. Ó lá, colocou o buff, só que como a Megan, ela agiliza as coisas, pode ser que ela, às vezes, agilize o bonequinho. Então eu tenho que ficar sempre tirando o bonequinho, tirando a Megan e tomando cuidado porque eu tenho que dar esse escudo bem aqui. Entendeu? Então assim, se ela dar o escudo aqui, já ferrou. Entendeu? Ó lá, passou daqui, eu já posso liberar os personagens ali, ó, pra usar as skills. Até porque esse, o bonequinho aqui, ele pode vacilar e tirar um, um buff do boss. Ó lá, morreu. Ui, quase morreu. Ó, já errou, já deu pau, já vai dar bug, já vai dar zica aqui no escudo. Não vai dar certo. Esse combo aqui não vai dar certo. Então eu já vou tentar adiantar mais lá pra trás. Por que que não vai dar certo? Porque tá sem o escudo aqui, já matou um, mas porque tá sem o escudo. Ou seja, essa sincronização aqui, mesmo no manual, às vezes a gente erra. Usou depois de novo. Não deveria. Eu deveria ter segurado e ressincronizar. Então por que que alguns mapas, aí vai a décima, terceira dica, você tem que fazer no manual. Entendeu? E ver a composição. Aqui, como morreu, eu vou deixar quieto, e vou tentar agilizar de um outro jeito. Simples assim. Ah, Gudo, mas então por que que, como a, por exemplo, a Megan agiliza, ela cura quem tá tomando dano, por que que você não colocou a Megan aqui? Quer dizer, a Megan não. Por que você não colocou o herói tanker aqui? Porque não precisa de atenção. É só, é por causa disso. Mas como que eu descobri que existia essa formação? De novo, décima, primeira dica, vai, oitava, Reca aqui, como é que passa? Todo mundo aqui que não tem o personagem lendário, vai usar a mesma estratégia. Ah, mas tem um Horus aqui, cara. Por que que o pessoal tá tankando com o Horus? Aí é uma boa pergunta. Na Campa 9, mesma situação. Ó, aqui tem o Garius, não. Eu tenho o Garius, eu usei ele aqui, cara, é mó legal. Ele fica se curando, cura todo mundo, então ele já serve como healer. Sabe? Aí você vê aqui, ó, tem que ter um personagem level 100. Ah, mas eles estão full lendário. Pois é, eles estão full lendário. Então assim, é muito mais fácil conseguir fazer o lendário dos atacantes, deixa eu ver se é do atacante, aqui ó, precisão não, esse daqui é de defesa, mas enfim, tá misturado. Esse daqui, espera só, esse é do atacante, esse daqui ele pegou depois. Então assim, é assim que funciona, os caras vieram depois e pegaram os itens e foram fazer por tempo. Entende? Mas primeiro você precisa ir lá na campa do veneno, lá na arpia maldita. Daí ó, os caras já estão usando esse outro item aqui, ó, que é a muleta do escaravelho. No Horus, cara, nem sei porque o Horus tá aqui. Ah, o Horus tá usando escaravelho também ou a bandeira, que é o estandarte do juramento. Então às vezes você fala, que item que eu coloco no meu personagem? Cara, aqui ó, ó, precisão, aqui também, 10%. Ah, 134 mais 36. E ainda coloca a hora de precisão, senão não funciona. É muito bizarro. Talvez esse horário esteja por causa da HP, né? Aí você vai vendo aqui, ó, esses times são os que funcionam. Mas, ah, por que você não conseguiu? porque, cara, eu ainda não cheguei. Esse Dane, que é o Dane, ele coloca, reduz o ataque. Então por isso que o pessoal coloca ele, entendeu? E diz aqui que acusa medo aonde o o boss não utilizaria as habilidades ou incapaz de lançar ataque básico. Não sei se funciona nesse boss. Se o boss toma Fear e, sabe, não sei, entendeu? Mas é algo aí a se testar, né? Eu não tenho Dane, então não experimentei. Você consegue ver aqui que o Aventureiro de Gelo vai ser sempre usado, entendeu? Pra reduzir. E o Grover, cadê? Tem Grover aqui? Cara, aqui não tem o Grover, ó. Olha que interessante. Aqui o pessoal faz na base da porradaria, ó. Porque esses personagens aqui já estão com dano suficiente, ó. Ataque e pressa, ataque e pressa, ataque e pressa e ataque e pressa. Então, é isso, ó. Tem 3.900, quase 4k de dano. Por causa desse item aqui. Ah, não, esse item tá de precisão. Ah, tá. É porque dá penalização na defesa. Esse item aqui, ó, é outro que eu achei bem legal. Quando ele usa a derradeira, né, tem a chance de infligir penalização de defesa no alvo por 10 segundos. Cara, esse item aqui eu acho muito quebrado, porque falta no jogo algo que você cause quebra de defesa nos boss ou nos bichos ou em qualquer coisa. Então, é muito roubadinho, entendeu? E esse espelho aqui é quando o utilizador cura o aliado com HP abaixo de 35, a quantidade de cura é maior. É um espelho pra ele mesmo. Esse item aqui funciona bem pro Garius mesmo. Ou, que nem o outro aqui, o utilizador ganha um escudo durante quando seu HP é inferior a 30%. Né? Esse daqui é um item também que funciona lá na arpia pro Garius, né? Então, o Garius vem com itens de defesa, o mesmo que pode ser usado em qualquer outro personagem. Tá aqui, ó. A maioria usa esse cara velho. Basicamente, né? Aqui tá usando ataque, ó, que nem eu falei pra vocês, ó. Habilidade em batalha ganha bônus de ataque. Mas, ela usa outra coisa, né? Então, é meio estranho. Aqui tem o Voreste que cura. Aqui tem a Questa. Eu não gosto desse personagem, mas ela serve pra pular e drenar a energia, né? Ela come 30% da energia e cura um herói. E aqui penaliza o ataque. Então, é só pra manter o personagem com penalização de ataque. Agora, como eles não têm aqui, eu não faço ideia como, por exemplo, eles conseguem usar essas combinações. Entendeu? A não ser que eu entre aqui e pense, cara, qual que é a composição mais próxima que eu tenho? Tirando esse Voreste aqui, né? Que é o personagem de gelo, eu não sei o que faria, porque aqui seria a Rexandra. Porque, se eu não me engano, eu acho que ele cura. Não, ele causa dano, e proíbe buff. Ah, então pode ser a proibição de buff no momento certo. Entendeu? A hora que o boss vai dar a porradona lá, ele proíbe, o boss dá a porrada e ninguém ganha buff. Não sei. Dá pra gente ver o que acontece aqui. Você clica aqui pra fazer o download, clica aqui pra assistir, e vai. Essa é a última dica aí e meio que acabou, galera. Ó, tá usando precisão. Outra coisa também que vocês podem usar são os alimentos, as comidinhas, né? Eu não uso, cara. Passa todos os mapas sem usar comida nenhuma. Então, meio que vida que segue. Vamos ver se ele vai passar na base da porrada. Ó lá, ó. Comeu os buffs. Ué, sério isso? Sumiu o buff de ataque ali. Provavelmente a quest atirou, não prestei atenção. Mas um deles aqui arrancou o buff do boneco. Porque aqui a gente só tem a quest. Vamos ver. Ó, tá sem o buff de novo. Então eu vou ter que dar uma olhada, uma lida até, porque assim, eu tenho a quest. Eu achei que ela era, tipo assim, poxa, cara, eu vou ter que upar esse boneco mesmo? Ó lá, daí põe o escudo na hora certa, põe em defesa. Ó lá, vai curar, né? Ah, ele dá dano e cura, se não me engano. Aí aqui tem aqui, beleza, é o basicão. Ó lá, a quest provavelmente tá arrancando o buff do boneco. E ali ele tá sincronizado. Pode ver que as bolinhas ali ele tá colocando e tirando, então aqui ele tá fazendo manual. Então as pessoas que fazem manual conseguem passar esse último piso aí. E conseguem dropar itens melhores. Só que assim, de novo, possivelmente a quest tá na loucurada. Vamos ver. Ó, ela deu o dano, arrancou 30%, e isso ajuda bastante. eu não sabia que dá pra usar a quest nesse mapa aqui, cara, porque eu upei o outro bonequinho lá, pensando, ah, ele, mas eu não quero mais upar ele, por exemplo, né? Mas aí tem que ver o level que tá a quest. Então assim, eu só vou ler depois pra que serve ela e tal. Vou dar um sair, senão o vídeo vai ficar gigantesco, mas esses foram os métodos de jogar, endgame, midgame. Realmente, no final do jogo, você acaba... Ah, você falou que não tinha os bonecos bons, não sei o que. Cara, eu não gostei, entendeu? Ah, mas a quest é super boa. Cara, ó, cada vez que o inimigo morre, beleza, por causa disso, vou usar ela onde? Ó, penalização no ataque, ok. É aqui, pula no inimigo dando ataque necrótico. Né? E rouba a energia derradeira e se cura. Né? Então assim, ela roubou a energia derradeira. Então assim, não é ela que tava roubando os buffs do boneco. Então, possivelmente é o Voresh? Não sei, alguém tava... Ah, é. É porque ele tava proibindo de dar buff, né? É verdade. Uma das habilidades dele, que a gente leu lá, era proibição, né? Proibição de receber o buff, né? Ó, causa por três vezes e tal. Daí ele proíbe de receber buff por dez segundos. E ele tava, né, sempre atacando no momento certo ali. Então, realmente funcionou. O bicho tava com buff, pum. Então aí a gente viu que o Voresh funcionou no lugar do outro personagem lá. aqui tem o Voresh. Ó, aqui que não tem o Voresh. Ó, dentro do inimigo, proibição de cura. Ataque de fogo. Aqui ele dá, ó, causa... Aqui, ó, penaliza. Daí ele causa penalização de ataque. Daí, ó, quando o alvo inimigo está com HP 50%, acho que aqui ele... Acho que ou ele rouba ou ele remove, ó. Todos os buffs instantaneamente, ó. Mas aqui ele não tá com 50% a menos de vida. É só depois. Então eu não sei como funciona, como está funcionando o Dane aqui, né? O Dave. Dane. Olha aqui, aumenta a defesa de todo mundo e dá dano de veneno. Aqui o cara tá usando... Nem uma comidinha. Então vamos ver, ó. Aqui tá todo mundo com as bolinhas acesas. E vamos ver se ele vai sincronizar manualmente. Olha lá. Ah, é verdade, ó. Removeu, ó. Então o Dane remove o buff do personagem. Então você pode escolher o Dane como épico aí em vez do Garius, né? Só que o Garius ele ajuda aqui a curar. Daí você não precisa levar healer, né? Tipo a Megan que só atrapalha a sincronia porque a Megan ela querendo... Vocês queiram ou não, a Megan atrapalha a sincronia muitas vezes. Só que tem que ser assertivo. Aqui tem que estar sincronizado muito bem a ultimate tanto do escudo de gelo porque senão, cara, ele vai... Fica com muito escudo. E tem zlendário pra fazer esse último boss aqui. É simples. Olha lá, ó. Ela usa sempre aqui, ó. Ah, então dá pra usar aqui, ó. Pelo menos agora eu sei aonde eu conseguiria sincronizar o meu escudo de gelo naquele mapa horrível. Eu posso sincronizar aqui, ó. Ou aqui, assim. Porque depois ela vai aumentando e vai, né? Só que a primeira sincronização não dá muito certo porque é com base na primeira sincronização. A minha primeira sincronização funciona aqui, ó. Aí, tipo, já desanda muito. Não funciona direito. Esse é outro problema. Aqui eu nem prestei atenção se ele tomou o dano, mas acho que não. Ele deve ter sincronizado a primeira e agora ele deixou no automático todo mundo. e entre essas está funcionando a sincronização. Então, talvez, talvez, só, só talvez eu use essa questão aqui e não use a Mega. Entendeu? Olha lá, curou e não precisava e curou todo mundo em 46 mil. E não precisava curar ninguém. Mas é isso. Só que pra eu usar aqui outro personagem, eu preciso arrancar os itens do... arrancar os itens do Horus. Eu tô tentando montar um outro set pro... pro Garius aqui e depois eu vou ter que dar uma olhada lá. Ah, não, mas meu Horus morreu porque a Segrid não debufou no horário. no tempo certo, mas deu certo, tá? Fiquei tranquilo que lá funcionou. Aí aqui eu posso até pegar a vida, mas... cara, rouba tudo mesmo. Rouba até o equipamento de defesa aqui e vida que segue. Então, eu posso ter esse time aqui. Aí, em vez de eu ter a Megan ali, né, pra azarar tudo, eu posso até tentar ver se eu consigo colocar a Questa aqui. Mas não é ela que rouba, então eu posso colocar esse cara aqui e ele vai curar e a gente coloca o quê? Precisão. Se bem que eu acho que colocaram a defesa, né, no último lá. Vamos ver como é que funciona a defesa porque a precisão desse bonequinho aqui, ele às vezes não rouba. Daí dá muito errado, cara, sério, dá muito errado. Aqui eu não tenho muito o que fazer, ó, só tirar esse cara aqui. Olha lá, roubou e ele vai ter que curar depois que todo mundo apanha. Então, beleza, cura depois que todo mundo apanha e fica pra isso mesmo. Agora, como não tem a Megan, cara, a sincronização aqui vai ter que rolar de um jeito frenético sozinho. E a precisão desse bonequinho ali vai ter que dar certo, ó. Tá vendo que o gelo tá curando muito na frente? Então aqui já não vai dar certo, vai chegar na metade e todo mundo vai morrer. Porque não tem barra suficiente. Então aqui já não vai funcionar. mesmo tendo esse dano ali. Muito possivelmente e... Olha lá, já não roubou. Tão vendo? Vai tomar... A galera vai tomar um porradão aqui e vai subir mais escudo. Olha lá, já vai doer mais. Tão vendo? Então é assim que funciona. Não colocou mais precisão, aí já era. Então eu tenho que deixar mais 30 de precisão pro... pro garotinho ali, porque eu já vi que não funcionou. E o buff é 30 de precisão. aí sempre rouba, entendeu? Então aqui sincronizou tudo e não precisa mais da mega, ó. Daí fica 3 heróis de dano, precisa do escudinho, possivelmente vai passar e eu vou dar risada pra caramba. Porque o 7 tava chato, cara, de... de fazer. Sozinho no automático, daí talvez e possivelmente eu possa levar pro piso 8. Olha lá, quase morreu ou morreu? Olha lá, deu o escudo errado, tá vendo? Aí já vai todo mundo morrer. Então assim, eu não prestei atenção, deu o escudo muito cedo, não sei por que cargas d'água fez isso. Em algum momento o boss deve ter perdido um pouco de barra, eu não sei. Mas cara, deu tudo errado, véi. Ó, vou até tirar aqui, ele vai morrer. E vira que segue. Então, se você não prestar atenção na sincronização, aqui eu não sei o que aconteceu. Possivelmente, o boss perdeu um pouco de barra com o menininho batendo ali. Mas galera, é isso. Falhou, eu não prestei atenção no timing, fui deixando na loucura, né? E até o... Enfim, deu alguma coisa muito errada ali, cara. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá like. Então, deixei aí bem completo, tutorial completo aí. E paciência, né? E fui. Nossa, deu bastante vídeo, hein?